Doc News, número 2. Bom, eu vi isso sair até no Guardian, no jornal britânico. Na verdade, os ingleses estão muito espantados porque eles descobriram que a Bahia é o estado mais negro do país, mas não se conseguiram atores negros para fazer a novela. Isso é uma coisa, que, aliás, dá vontade de dar um duplo twist carpado de rir, né? Porque logo quem mais prega isso não conseguiu cumprir. A outra coisa que é diferente é o estado entrar nisso, né? Você viu o que aconteceu com a novela da Globo? Pois é. O Ministério Público do Trabalho resolveu querer obrigar a novela a ter atores negros. Ok? Exatamente. Isso. Mas isso era só a primeira reviravolta dessa história. Porque a novela da Globo é uma novela brasileira, mas a nossa novela é mexicana, Brasil. Joselito Miller, fundador do jornalismo destemido, está trazendo a segunda reviravolta dessa história. Na tela. Após notificar a Rede Globo por não cumprir política de cotas para negros em novela, o Ministério Público do Trabalho foi surpreendido a ser intimado na manhã de hoje em razão de processos que ajuizou contra si mesmo. É, exatamente isso. O Ministério Público do Trabalho moveu uma ação contra si mesmo, segundo informou a nossa reportagem, por estar descumprindo a política de cotas legalmente previstas e o processo poderá resultar no pagamento de multa do referido órgão a ele próprio. Segundo o relatório elaborado pelo próprio MPT, o MPT não tem o número de silvículas, anões, ruivas, pessoas com os olhos tortos iguais aos do Nestor Severo, proporcional ao da população brasileira. O cálculo foi feito com base no censo mais recente do IBGE e o fato foi ironizado por jornalistas da TV Globo. A emissora, que recebeu notificação recentemente em razão do mencionado anteriormente, já anunciou que adequará seu elenco à política de cotas e que no próximo seriado, que contará as agruras sofridas nos navios negreiros, Paulo Oliveira interpretará uma zimbabuana vendida como escrava, cumprindo assim a política de cotas exigida pelo Ministério Público do Trabalho. Madeleine. Amor, agora eu me perdi. Eu também perdi no meio do caminho aí, mas o nosso fact-checking é pesado, né? É pesado, é pesado. Joselito agora... Mas olha, eu tô pensando aqui no MPT, não é forte a cota lá não, viu? Não. Não é muito forte não. Aliás, eu tô pensando aqui em todo mundo que mais cobra cota, também não é muito forte não. Quem? Quem mais? É. Não é que assim, é que a pessoa cobra cota, mas é pelo Twitter geralmente, né? Não é que é pra fazer mesmo. Aí quando eles viram que era pra fazer sério, ai, mas é pra fazer, acho que assustou. Né? Falei mesmo. Não, como assim? É pra fazer? É pra colocar assim, do meu lado uma pessoa negra trabalhando? Não! Como assim? É, eu só queria lacrar no Twitter. Não, por favor. Eu tive essa impressão um pouco. É assim que funciona. É, o que eu tenho visto é mais ou menos assim. Mas enfim, Brasil, o mundo mudará. Vamos ao...